E aí pessoal, tudo bem? Queria primeiramente me desculpar pela demora dos vídeos, é que o tempo tá muito corrido, mas vamos para o vídeo que é o que interessa. Bem pessoal, como vocês já estão vendo aí, eu já estou fazendo algumas podas, que é a seleção de galhos para que você venha a ter uma copa bem distribuída. E como é que se faz essa distribuição e como se faz essa seleção? Como vocês estão vendo, eu já fiz a escolha de alguns galhos, que são o seguinte, os galhos que você vai podar, são os galhos que nascem para cima, os galhos que estão nascendo para baixo, ou que estão nascendo sempre na mesma direção. No mais, você vai selecionando de acordo com o seu querer. Por exemplo, alguns galhos vão cortar se eles estiverem crescendo, se eles estiverem crescendo um em cima do outro. Ou então, se estiverem nascendo na mesma direção, ou não estão formando uma boa distribuição dos galhos, né? E sempre não esquecendo de que toda vez que for podar, você precisa cortar as pontas dos brutos. Nessa planta, o que eu acho bem interessante, é que essa planta é nativa, é aquela planta do vídeo que eu não sei o nome, mas ela é daqui da minha cidade. E o que eu acho interessante nela é que todo o final de espinho, né? Tudo finalzinho no espinho, com o passar do tempo, na primavera, ou seja, nesse período, agora, nascem novos galhos na ponta dos espinhos. Por isso que eu podo também a ponta dos espinhos. E eu queria me desculpar, pessoal, pela folha e pelo pedaço aí que não tá dando pra ver muito bem. Foi a única coisa que eu consegui na hora pra mostrar direitinho a vocês. Queria deixar um salvo, pessoal, do WhatsApp aí do canal Chapada Bonsais. Pessoal aí, sempre a tudo vapor. Os galhos, eles devem ser cortados sempre com muito cuidado, né? Para que não venha a se perder, porque se você vir cortar um galho, que é importante, você vai e corta esse galho, depois você vai ter muito trabalho. Essa planta é fruta de amador, como vocês estão vendo aí, o corte feito na diagonal. Eu tô usando, pessoal, essa roupa aí que não chama atenção, né? Essa roupa bem amarela. Essa roupa é do clube de desbravadores, em que eu faço parte. E o clube de desbravadores trabalha com crianças de 10 a 15 anos, e eu gostaria muito de deixar um salvo ao clube de desbravadores, que é uma área da igreja Adventista, que trabalha com crianças. E eles trabalham nas três áreas, né? A física, mental e espiritual. Na física, eles fazem muitas atividades ao ar livre. E é uma das que chama bastante atenção, são os acampamentos e outras atividades muito legais. Então, se você quer participar do clube de desbravadores, ou já conhecia, ou tem algum receio de participar, entre em contato com a igreja Adventista mais próxima de você, Adventista dos 7 no Rio. Vou deixar um site aqui abaixo, se você quiser entrar em contato. Tá bom, pessoal? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! E aí